Beber da Tua fonte Eu vim me saciar, Senhor Mais águas cristalinas Me inundar do Teu amor Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher espírito De Deus Pra estar bem junto a Ti Te conhecer Me encher do Teu poder Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher espírito De Deus Pra estar bem junto a Ti Te conhecer E encher do Teu poder E encher do Teu poder E encher do Teu poder Bem sei que mes quadrinhas Conheces o meu proceder Mesmo em profundo som Mesmo em profundo som Visitas o meu ser Me esvaziei de mim Me esvaziei de mim Do meu eu Vem me encher espírito De Deus Deus Pra estar bem junto a Ti Te conhecer E encher do Teu poder De Deus